Aê, é o baile dos vigaristas DJ Negresco Carreira Figura mais uma porra Amiga, esse é o JZS, o melhor DJ da Zona Sul Bate, 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 bate na xereque Na xereque, na xereque, na xereque Vai! Bate, 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 Vamos lá. E se foda. Vamos dar-lhe com os dois pés nessa porra. Ficura mais uma porra. Melhor de dinheiro da Zona Sul. Ficura mais uma porra. Ficura mais uma porra. Melhor de dinheiro da Zona Sul. Ficura mais uma porra. Ficura mais uma porra. Amiga, esse é o JZS, o melhor DJ da Zona Sul. Vai! Bate, 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 bate. Pode, 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 pode Pode, pode Pode, pode Que si! Ou você dança ou Gratite balança Guarda emuis Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pai se foda! Vamos dá-lhe Com os dois pés nessa porra Corra mais uma porra Corra, 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 corra Melhor de dinheiro da Zona Sul Corra mais uma porra Corra, 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 corra Melhor de dinheiro da Zona Sul Transcrição e Legendas Pedro Negri